Música Não vem Não vem Não vem Se ação É pra abraço minha Minha L 시간 E a mãe que me ama Posso ir na cima, posso ir na cima Boa, baby E a mãe que me ama E a mãe que me ama E a mãe que me ama Consolida Medo de amar Estranho vazio Do seu olhar O teu do chá Em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Vem, você não tem explicação Vem, você não tem explicação Vem, eu acho que não fica afim E não poder falar Querer sim E não se acostumar Oh, solidão Depois de amar Estranho vazio do seu olhar Eu quero buscar Em algum lugar O amor que você deixou Vem, eu acho que não é Faith my God Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh! Faith my God Faith my God Yeah! Faith my God No, no No, 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 baby No, 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 baby No, no, baby